Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fire Death Frontier e você olha essa imagem aqui e você fala, caramba hein Marcelo, tá indo bem, o negócio tá desenvolvendo bonito, tá bacana, gostei, é isso aí Marcelo, continua assim, e aí né, eu simplesmente tiro, coloco a HUD de volta no jogo e a gente se depara aí com né, uma pandemia de varíola, né, estamos com 102 pessoas com varíola no momento e eu não sei se vai dar para sobreviver a isso, tá, é a primeira vez que eu tenho uma pandemia instaurada nesse save aqui, né, nunca tive esse problema com uma base tão grande, já tive em outras de teste, mas numa base tão grande nunca tive esse problema, não sei se vai ser possível retornar, né, no momento tem 102 pessoas doentes, que eu saiba pode aumentar muito, acabou de ser instaurado isso aqui, tá, eu tava no hiato aqui entre o episódio e outro, né, e aí do nada eu bati o olho no número de doentes e tá assim, deixa eu colocar aqui a visão, olha lá, todo mundo doente, olha aí que beleza, as casinhas tudo com o nego doente, que beleza, tá bom, vamos soltar a pausa e, mano, eu acho que eu preciso urgente dar upgrade nos meus, nos meus curandeiros, né, para caber mais gente, eu acho que isso aí é mandatório agora, né, eu achei que eu ia passar em column, né, pelo, por esse save aqui, mas realmente não, ainda bem que eu tenho um hospital já, né, um hospital eu fiz só por fazer e no final das contas ele, op, velocidade tá em meio aqui, aí, pronto, velocidade normal aqui, eu tenho um hospital aqui, ó, um hospital aqui, aí tem duas pessoas atendendo, né, é, um tá vendendo óleo de cobra e o outro tá abastecendo o abrigo, o que que você tá vendendo óleo de cobra? O que você tá falando que você tá, mano? Ela tá vendendo óleo de cobra dentro do hospital, é, 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 que isso, é, é a cloroquina da, da, 124 doente agora, meu Deus do céu, não vai dar, não vai dar, bicho, não vai rolar, deixa eu ver se eu dou um upgrade aqui, dois aldeões curados, não, tem que curar mais gente, eu quero mais gente curada, como é que eu tô de sabão? Ah, meu Deus do céu, tem um comerciante aqui, o que que você tem? Mano, ele tem sabão pra caramba, compra, compra, ah, é verdade, inclusive, eu quero fazer um teste de mercado, pausar aqui o jogo, aproveitar, né, pra retirar a entrega do sabão como item utilizável no mercado, tá, eu quero ver o que que isso vai acarretar, né, a não entrega de sabão aqui, ó, os temperos já começou a rolar, inclusive, esse meu ganho repentino, é, monetário aí, foi por causa dos temperos, meses, né, ó, o meu lucro ali por luxo, aumentou 849, eu não sei como é que funciona a conta, tá, disso, mas aumentou demais o meu lucro por luxo, entre o episódio passado e esse, eu só salvei o jogo e praticamente abri de novo, então passou poucos meses, né, passou poucos meses e já subiu pra tudo isso aí o meu lucro, eu achei que não dava pra chegar a mil, já tô em mil e cem, deixa eu tirar o sabão daqui também desse mercado, eu quero ver qual que vai ser o impacto que isso vai ter, é, em termos de entrega de sabão nas casas, né, sapato também tá difícil manter, mas vamos ver se a gente consegue, deixa eu ver aqui, é, não construir ainda as sapatarias, falta pedra, né, não vai ter jeito, deixa eu ver o que mais que ele tem ali, esse comerciante, ele tem ali gibão, tem couro, né, vamos transferir um gold aqui, tem que tomar cuidado pra ver se os caras que estão responsáveis por essa transferência aqui não estão doentes, é, não, aparentemente ela não está doente, tá abastecendo o poço comercial, beleza, aí minha filha, vem pra cá pra resolver esse problema, é, 40 dias pra ele ir embora, tem couro, 177 pessoas doentes, extra, extra, 180, 194, eita, bateu 191, vai bater 400 pessoas doentes, socorro, mano, 200, caralho, não vai dar não, eu acho que, mano, eu acho que foi GG, eu, eu tenho medicina, tá, medicina eu sei que eu tenho, então a medicina ela é espalhada nas casas mesmo que não tenha no hospital, opa, curou 35, ô, não tô maluco, curou 39 agora, aí, boa, tá funcionando, Ih, já tem gente morta aqui, ó, mas pode ser que tenha morrido de velhice, rapaz, o meu cemitério vai ficar pequeno, e ele já tá na metade já, né, meu cemitério, mais da metade, ó, 220 mortos, mano, se essa pandemia de varíola não me parar, nada mais me para nesse save aqui, morreu mais um aqui, ó, ai, 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 tô preocupado, tô preocupado, preciso que eles consertem tudo aí, é, o cara que faz aqui a, a medicina, né, infelizmente eu não tenho o que fazer, gente, porque eu não tenho raiz de cura, dificilmente ela aparece pra vender, quando aparece é cara pra cacete, né, normalmente ela vem em bosques, né, mas eu acho que eu nem vi nesse save aqui raiz de cura, é, acho que eu não vi, mas se vi também não vai fazer diferença, 95 rodeões curados, por favor, mano, mas tá curando, mas não para de subir a quantidade de gente infectada, 294, ó, passou de 300 já, não passou? 300 agora, ó, 200, meu Deus do céu, mano, é muita gente, que tá de cama, né, eles ficam de cama em casa, ainda bem que tem essa vantagem aí, não é igual o Frostpunk, né, Frostpunk, se você não tem o local pra curar os doentes, mano, já era, GGzão, bonito, vamos lá, vamos comprar isso aqui pra fazer mais sapatos e roupas, é, tá vendendo as roupas aqui, tá até barato, vou comprar então essas roupas aqui, comprar e transferir, comida não preciso comprar, ele compra, ele vende madeira, mas a madeira dele tá cobrando 5, é, então, gente, eu tô numa situação que eu não tenho muita escolha não, tá, não tenho muita escolha não, eu tenho que comprar recursos que aparecem recursos brutos, madeira e pedra, eu tenho, não importa o preço, eu tenho que comprar, tá, eu tô nessa situação, porque principalmente a madeira, né, eu não posso me dar o luxo aí de ficar fazendo, né, famoso orifício doce, né, olha aí, ó, que beleza, a Atka, ela tá montada na grana e ela vende, caramba, hein, Atka, você também tá devagar nessa venda aí, mano, vou limpar você agora também, ninguém mandou, toma, me dá esse dinheiro todo aí, vou comprar tudo que ela tiver, comprar, aí, mano, eu vou pagar 15 nessas barras aqui, tudo muito caro, tudo carvão, carvão eu só tenho 4, carvão, né, vamos comprar, comprar que eu tô usando bastante, né, me dá todo esse carvão, me dá todo esse peixe, certo, me dá todo esse ferro também, ah, que se dane, e só, né, o restante não precisa não, é que o ferro é matéria-prima, né, e aí me devolve o dinheiro agora, por favor, show, e vamos transferir mais 300 roupas pra cá, certinho, certinho, aquele monte de sabão que eu comprei só sobrou 12, né, agora, tô de bola, caramba, não para de subir o número de infectados, ó, socorro, apesar que eu não vi ninguém morrendo, né, eu acho que eu não vi ninguém morrendo, não, eu tô construindo mais dois estábulos lá em cima, que são esses dois aqui, mas eu preciso de pedra pra finalizar a construção deles, né, o povo tá tossindo, né, ninguém tá de máscara, ó, tem que ficar esperto que o povo começa a sair da profissão porque tá doente, buscando remédios, 222, o aldeão ficou violento, no meio da pandemia o cara vai pro boteco, de resto tá tudo ok, aparentemente, ah, tá morrendo de velhice, não, tá morrendo gente pra cacete, mano, olha isso, ai, 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 puta, morreu mais de 50 já, é que não tá aparecendo aqui, né, não tá identificando quando morreu de uma doença, acho que eu tirei esse aviso, nossa, caiu pra 800 a população de volta, cê tá maluco, é só pra me atrasar mesmo, né, é só pra me atrasar, não, e o pior não é nem isso, pior ainda que tem gente que fala que eu fico voltando save quando as coisas não dão certo, né, pô, mano, tem gente que me acompanha aí, sei lá, 4 anos já no canal aí, jogando o Oxenor Include, sabe que, mano, eu odeio esse negócio de voltar save, mano, principalmente em jogo de gerenciamento, eu odeio, eu, eu não faço, porque, tipo, pra mim, voltar o save não é gerenciar, entendeu, voltar o save não é, mano, porque você volta o save, cê sabe o que vai acontecer, ou você evita que aconteça, cê não gerenciou, né, cê se esquivou, entendeu, então eu não volto save em jogos, não adianta, a não ser que aconteça alguma coisa, bug o jogo lá, tal, aí beleza, aí eu volto save, né, que aí não teve jeito, corromper o arquivo, alguma coisa assim, mas, mano, isso aqui faz parte do jogo, isso aqui faz parte do jogo, rolou uma epidemia de varíola, como, como, como eu iria evitar uma pandemia de varíola, né, eu não sei como, alguém sabe como, né, eu não sei, eu sei que varíola de vez em quando dá, tal, tudo mais, o cara vai lá, vai pro hospital, se cura e tá tudo certo, mas eu não sei como evitar uma pandemia de varíola no jogo, tá, pra se espalhar desse jeito que se espalhou aqui, faça a mínima ideia, eu acho que não tem como, acho que simplesmente é um evento que acontece no jogo, que vem a pandemia pra dar uma varrida na população, né, olha lá, perdi mais de 100 já, eu tava com 860 no começo do episódio, né, quando deu a pandemia, o que eu poderia ter feito? É, parece, pô, dá load aqui, mano, né, ninguém sabe, não, mano, eu não jogo assim, é, inclusive, é, quando eu fazia as lives de One, né, quando eu jogava na dificuldade mais difícil lá do One, é, o povo que falava essas coisas sumia, né, porque na live não tem como, né, durante a live não tem como o cara engambelar, né, eu vou voltar o save aqui porque não deu certo, não, mano, se morrer, morreu, é Ivan Drago morreu aqui, tá, morreu, morreu, não tem o que fazer, colocar a galera pra trabalhar aqui de volta, eu tenho população sobrando, né, lá, tá, tá controlando, controlando não, né, morreu uma galera, né, morreu um povo aí, eu tô parecendo o, o, o maluco lá da, como é que é o nome? Que deu aquela declaração lá sobre a pandemia, ah, gente, vai morrer, gente, vai morrer aí 2 mil, 3 mil, mas não tem o que fazer, não tem o que fazer, como é que era o nome do cara, eu não lembro o nome dele, mas eu acho que é o dono do madeiro, não era? Eu acho que era o dono do madeiro, cara, mas isso aí foi lá no começo da pandemia, então, eu tô parecendo esse cara aí agora, é, gente, não tem jeito, morre aí, a gente repõe, né, mas aqui é o jogo, né, cara, tava falando na vida real, aí é complicado, aí realmente é complicado, vou colocar aqui de volta o povo pra trabalhar, adubando aqui os terrenos, enquanto isso, parece que foi controlado, entre aspas, né, entre aspas gigantesco controlado, mas eu acho que mesmo que eu tivesse os quatro hospitais, mesmo que eu tivesse vaga pra todo mundo, eu acho que nesse caso específico o remédio funciona, né, eu acho que nesse caso específico o remédio funciona, que no caso eu não tenho nada de remédio, né, o que eu tinha de remédio que eu comprei lá atrás já tinha sido gasto já, então eu acho que é pra esse tipo de situação específico o remédio, né, pra evitar uma pandemia, porque é, o pior é que, tipo assim, não foi acontecendo aos poucos, entendeu, simplesmente foi assim, ó, tava 100 pessoas com varíola, foi assim, de um momento pra outro, agora o hospital saiu tarde, né, tá parecendo promessa de campanha, colocar mais gente pra trabalhar, aqui, vamos ver como é que ficou as profissões, meu Deus do céu, tá tudo defasado, vou colocar de volta aqui, tira três, põe três, deixa eu arrumar esse quadro de profissões aqui, peraí que eu já volto, pronto, aí regularizei o quadro de profissões, ainda tem uns candango ali doente, mas eu acho que todos esses aqui se curam, ei, agora é pneumonia? Ah, que é isso, pô, para com isso aí, mano, mano, oxe, agora é surto de pneumonia? O que que tá acontecendo aqui? Caramba, mano, tá, mas limpou 100 pessoas, assim, ó, desapareceu com 100 pessoas e, tipo, em um mês, meu Deus do céu, ó, as casas começaram a dar upgrade aqui de uma vez, ó, eu não aumentei nada, né, só distribuiu aí mais coisas aí, será que tem alguma coisa a ver com eu ter tirado o sabão? Não, né, não pode ser, não pode ser, os itens básicos estão disponíveis aqui, eu tirei a entrega do sabão, vamos ver como é que tá aqui, o sabão, é, chegou nas casas agora o sabão, simplesmente, né, claro, ih, caramba, deu um erro aqui de plantação, será que dá para continuar? Acho que sim. É, o pessoal tava doente, então eu perdi as plantações, né, porque os... ó, meu lucro, 1900, mano, não é possível, o bar encheu, né, de gente no bar, olha isso, 889 de lucro no bar, o que que tá acontecendo com esse jogo? Mano, 2k quase de lucro mensal, só por causa do bar e dos itens de luxo, e eu não construí mais bares, tá? É os mesmos bares que tinha antes, não construí mais. Essas casas aqui devem tá faltando atratividade, né, é, tá faltando atratividade, porque aí quando tem a comida, eles vão lá e constrói. Então, o problema de ficar com zero de argila é que quando as casas que ainda estão nível 2 precisam ir para o 3, eu não tenho argila para isso, né, eu preciso voltar a extrair poços de argila. Ó, esse aqui... não, isso aqui não é não, Marcelo, presta atenção. Cadê os poços de argila mais... Aqui, ó, tem dois bonitos aqui, ó. Show. Tá? Aqui, cara, nessa distância aqui eu não faço abrigo temporário, tá? Eu não devia... é que lá no outro, lá tá muito longe mesmo, né, tá no canto do mapa, né? Mas nessa distância aqui eu não faço, tá? Ah, que se dane. Eles se viram aí, eles que lutem. Deixa eu pegar aqui, ó, poção de argila. Um pra você, um pra você. Tem mais um aqui pra cima? Deve ter, né? Aqui, ó. Vou colocar em todos. Um pra você e um pra você e já pega essa pedra junto aí, ó. Começar a puxar essa argila, like a boss. É, eles não estão construindo as ruas, né? Já faz tempo já que tem rua aí pra construir, mas eles realmente não constroem as ruas. Então, galera, não tem o que fazer. É esperar o update, né, se o update sair antes dessa série acabar, que agora essa série foi postergada, né? Depois desse probleminha aí com a doença. Tá todo mundo curado agora, ainda bem, mas... né? Tomei uma paulada. Ó o cemitério. Ai, 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 hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Então, voltando no assunto do gerenciamento, né? Jogos de gerenciamento em geral. É... Por que que a maioria da galera... Acaba gostando do meu estilo de gameplay, né? Não é... Não é um gerenciamento convencional que eu faço, né? Eu não sou o cara das planilhas, mano. Eu não sou o cara que fica decorando o... O... O hate de não sei o que lá. O cara... Não, mano. É por causa das minhas atitudes perante as crises. Entendeu? Tipo, o negócio tá degringolando, vai dar ruim pra caramba. E, tipo, normalmente eu consigo me recuperar nos jogos. Entendeu? É... Esse que é o meu estilo de jogo. Esse que é o meu gerenciamento. Não é que eu sei exatamente, tipo, que eu preciso de sete fazendas pra suprir... É... Não sei quanto de população. Às vezes eu sei. Mas eu não foco nisso no meu gameplay. Entendeu? A não ser que seja um vídeo específico sobre um guia, né? Um guia sobre fazendas ou alguma coisa assim. Aí, ok. Entendeu? Aí eu tô me predispondo a explicar alguma coisa do jogo. Uma mecânica específica do jogo. Mas o meu gameplay jogado, né? Das minhas séries... É isso, mano. É desenvolvimento e gerenciamento de crise. Né? O gerenciamento de crise que torna você um bom gerenciador. Né? Porque se você escapa de uma crise... Né? Quando tudo tá bem, geralmente você vai ir melhor ainda. Né? Porque quando tudo tá mal... Aí que você prova que você realmente tá fazendo diferença no jogo. Eu tô falando do jogo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai... Né? Levar isso pra outros patamentos. Tô falando de jogo, tá? Jogos de gerenciamento em geral. Tá? Gerenciar uma crise... É isso aí, mano. Tipo, é aceitar que o bagulho veio, bater no peito. Entendeu? E tentar usar os recursos que tem disponível ali na mão. Pra, né? Eu poderia ter evitado esse surto de varíola? Não sei. Não sei se a medicina evita. Não sei se é um evento do jogo. Como eu já expliquei, eu não sei. Mas se veio, mano... Bate no peito e vai. Caramba, todas as casas tão tomando um upgrade agora. Do nada. Ó, por exemplo. Coletor de lixo noturno. É... Eu tenho, atualmente... Vamos lá. Curandeiro aqui saiu fora, né? Botar o povo aqui pra trabalhar de volta. Vamos lá. Coletor de solo noturno. Né? Eu tenho 12. Aí você me pergunta... Marcelo, 12 não é muito? Você precisa realmente de 12? Aí eu te respondo... Eu não sei. Eu não sei. 12 está me atrapalhando? Não. E aí a gente entra no velho ditado, né? O que a bunda não prejudica. Né? Ser eficiente não é somente, né? Trabalhar com tudo aquilo que você tem na mão ou no laço. Né? Porque eu tendo 12 coletores de solo noturno, né? Isso faz com que não encha de lixo nas casas. Eu tenho mais espaços disponíveis pra armazenar lixo. Isso permite com que eu tenha, né? Sempre todas as minhas fazendas adubadas para o próximo ano. Aí ó. Todas estão adubadas e já tá sobrando. Tá? Então não é que eu sei que 12 coletores é muito ou é pouco. Né? Nesse caso específico é um coletor de solo pra cada construção. Né? Então cada um que eu colocar vai ter uma pessoa trabalhando. Eles trabalham o tempo todo? Não. E é isso que muita gente não tá colocando na conta nesse jogo. Tá? Que esse jogo aqui, o fator humano, é muito importante. O fator humano faz toda a diferença nesse jogo. As pessoas param pra ir comer. As pessoas, no caso, tem aqui o abastecendo abrigo, né? As pessoas tomam um debuff porque estão descalços, né? Como a gente viu no episódio passado. Né? Tem vários fatores humanos. As pessoas ficam doentes. Entendeu? Então é um jogo de gerenciamento de uma cidade medieval e tal. Mas não é um jogo de fábrica, entendeu? Um jogo de fábrica você trabalha com rates precisos. Entendeu? Se eu, tipo, colocar aqui, vai. Esse queijeiro aqui. Esse queijeiro nos últimos 12... Aqui tá escrito ano passado, mas tenho certeza que isso aqui é os últimos 12 meses, tá? É... Nos últimos 12 meses, esse queijeiro produziu 1.030, né? Esses três aqui trabalhando. Vamos ver o outro quanto produziu. 1.050. Eles estão ali parelho, né? Por quê? Porque eles estão praticamente na mesma distância dos estábulos, né? Então eles têm um limite de trabalho que provavelmente deve ser algo próximo desses 1.050 aqui, tá? Provavelmente deve ser algo bem próximo desses 1.050, 1.030 ali, entendeu? Então os queijeiros, é visível, é perceptível que a quantidade de queijeiro que eu tenho trabalhando e a quantidade de leite que eu tenho disponível, que no caso aqui, no momento aqui, 357, tá dando conta, né? Então, eu preciso mexer nos queijeiros agora? Não. Deixa rolar. Deixa rolar. Eu não preciso mexer nos queijeiros agora. E é desse jeito que eu jogo a maioria dos jogos, entendeu? E aí, com o tempo, né, eu vou absorvendo... Esse jogo aqui, galera, faz duas semanas que eu tô jogando, né? E aí, conforme eu vou jogando, eu vou absorvendo a informação do jogo. Vou absorvendo, absorvendo. E aí eu vou jogando pras próximas bases, entendeu? Eu não tenho por que parar tudo que eu tô fazendo agora, nesse momento aqui, entendeu? Eu abri um outro save, sabe? Pra ficar olhando quanto tempo demora pra comida estragar. Pra ficar, não sei o quanto... Mano, o jogo tá em earlyx, qualquer momento pode mudar, né? E aí eu vou perder esse tempo todo e muda. Né? Então, deixa rolar. Eu vou aqui na manha, eu vou gerenciando conforme dá. Morreu sem aldeões. Né? E, mano, é isso aí, galera. Baixa no peito e bola pra frente. Vamos que vamos. Ó, aqui eu já tô... É... Dando upgrade nas casas, né? Muito bom. Ó, todas as casas aqui tão sofrendo upgrade aqui de uma vez. Né? Porque diminuiu do nada, né? O meu consumo de comida. Morreu 100 pessoas. Então, diminui bastante. Esse episódio aqui foi mais pra isso mesmo. Pra ver se eu conseguia, né? Porque eu dei uma pausa e falei... Não, eu preciso gravar isso aqui. Preciso gravar que isso aqui vai dar muito ruim. E realmente deu. Né? Finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. E voltamos ali pra 750 de população. A gente se vê no próximo. Valeu. Muito triste aí com o cemitério cheio. Falou. Tchau. 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 Tchau.